Sejam muito bem-vindos ao canal Flog Rock, aqui quem fala é Pablo Sato, e hoje vamos falar dos melhores discos que foram lançados no ano de 2020, nesse ano tão conturbado, né? E também vamos citar algumas decepções, só que pra isso eu chamei o Douglas Pinheiro, aquele mesmo que narrou o primeiro vídeo do quadro Descomentando. Então, antes de mais nada, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, pra não perder os próximos vídeos, e também deixem uma curtida aí pra ajudar a espalhar a santa palavra do rock, e também ajudar na divulgação do canal. Bom, recado dado, chega de enrolar, prepare o santo grau, fiquem muito tranquilos e... bora pro vídeo? Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro. Agradecendo ao Pablo Sato pela oportunidade de estar participando do último vídeo do ano de 2020 aqui do canal, e esse vídeo vai trazer os melhores lançamentos de 2020. E o primeiro lançamento é o quadro do Sepultura, esse disco surpreendeu. Um dos melhores trabalhos do Sepultura da fase Derek. Se você ainda tem algum tipo de preconceito com a fase Derek, acho melhor vocês mudarem os seus conceitos e começar a ouvir o quadro. O disco é excelente do começo ao fim, o Sepultura está numa grande fase, destaque pra Eloy Casa Grande, até o Derek que surpreendeu nesse disco, né? Tem uma música ali que ele faz um vocal limpo, sem ser aquele gutural que a gente tá acostumado a ouvir. Vale a pena escutar o quadro, um dos melhores discos de 2020. Testamente e Titãs of Creators. Que disco é esse, meus amigos? Tá pau a pau com Dark Roads, que é aquele disco de 2012, que é sensacional. Esse novo disco do Testamente é uma trecheira, é uma trecheira do início ao fim. Sabe, músicas curtas, rápidas, diretas. Mas vale a pena ter e ouvir esse álbum. A capa é sensacional, o álbum é melhor ainda. Tá no meu top 3, hein? Tá no meu top 3 de melhores do ano. Sem sombra de dúvida. Outro disco que se destacou é o Vandebergh 2020. Essa banda é formada pelo ex-guitarrista do Art Snake, o Adrian Vandebergh. 35 anos após ter lançado o último trabalho. Sim, o Vandebergh é uma banda lá dos anos 80. Eles lançaram três discos. E agora tá lançando o quarto trabalho de estúdio. E nesse novo trabalho temos nada mais nada menos que Rony Romero. Vocalista do Raybo e do Lords of Black, né? O arroz de festa europeu com um vocal sensacional. Aquele vocal que lembra um pouco ali Rony James Dill. Enfim, Vandebergh, uma banda de hard rock do ex-guitarrista do Art Snake, Adrian Vandebergh. Trazendo Rony Romero, trazendo uma nova roupagem aos clássicos. Novas músicas. Bem interessante o retorno desse projeto. É um disco que entra sim na lista de melhores de 2020. O próximo trabalho que vale destaque, pra mim um dos melhores de 2020, sem sombra de dúvida, é o ACDC Power Up. Esse disco deu o que falar. E se você quer saber mais sobre o Power Up do ACDC, o link tá na descrição. Minha primeira participação aqui no canal foi fazendo uma resenha do novo trabalho do ACDC, o Power Up. Sem sombra de dúvida, um dos discos mais esperados de 2020. Vale a pena destacar, realize, Shot in the Dark, Demon Fire. Que disco sensacional, que disco maravilhoso. Pra mim é o melhor lançamento de 2020. Foi o disco que eu mais tive ansiedade pela espera. Um dos melhores álbuns do ACDC. Não saiu no Brasil, mas pra nossa sorte saiu na Argentina. Já tá chegando cópias argentinas aqui no Brasil do novo disco do ACDC. Num preço até acessível que dá pra todo mundo ter e comprar. Outro disco que merece destaque em 2020 é o Ordinary Man de Ozzy Osbourne. Não é o melhor trabalho do Ozzy, mas 10 anos após o último lançamento, né, que foi o Screen de 2010, o Ozzy reuniu alguns convidados. Slash é um deles. Reuniu uma turma de músicos. Foi pro estúdio. Até o Elton John participou do disco. O Rap Post Malone também participou de duas faixas. Ficou um disco bem interessante. Lembrando que o Ozzy já tá em estúdio novamente. Talvez ano que vem, né, 2021, o Ozzy venha lançar um novo trabalho. Enfim, não é um dos melhores discos do Ozzy, que vale a pena ser citado. E tá na lista de alguns como o melhor disco do ano. Pra mim não é o melhor, mas é um disco que vale a pena, sim, ser citado. Tem bons momentos. Outro disco de 2020 que merece destaque é o de Purple Wash. De Purple, 52 anos de carreira, ainda lançando o disco. O Ian Gilliam, o Roger Glover, com 75 anos de idade. Eu pensei que o último trabalho de estúdio do Deep Purple seria o Infinity de 2017. Que eles aproveitaram a turnê do Infinity e celebraram os 50 anos e anunciaram que era a última turnê mundial deles. Mas não satisfeitos, o Deep Purple entra em estúdio e registra mais um álbum. E o Ozzy é um disco sensacional. Do começo ao fim, vale a pena escutar. Se você gostou do Infinity, se você gostou do Not You Way, que é o álbum de 2013, pode ouvir sem medo o Wash. Um dos melhores lançamentos aí de 2020 de Purple. Não decepciona. E na música pesada, Benediktion Scripturis. Que disco de death metal sensacional, espetacular. Os caras arregaçando. Disco pauleira mesmo. Barulheira de primeira. Doze anos de espera, o Benediktion se reúne com o segundo vocalista e grava esse disco maravilhoso. Benediktion Scripturis. Pra você que é fã de death metal, vale a pena ouvir. Sodom Genesis 2019, primeiro disco do Sodom como quarteto. Frank Blackfire está de volta à banda. E nesse disco temos um Sodom podreira, pesado, trecheira, trash de primeira linha. Disco saiu agora no final do ano. Tem muita gente ainda começando a digerir esse disco, mas entra sim na lista de melhores de 2020. O Sodom veio com tudo, com essa nova formação de quarteto. O disco é grandioso, é muito bom. Vale a pena ouvir sim. O próximo disco, Puffet Plain, Time for Maraisa. Que disco é esse? Puffet Plain é uma banda sueca. Eles estão lançando seu segundo trabalho de inéditas. E o Puffet Plain traz o que? Um hard rock, oitentista, farofa. O vocal do Kent Healer é sensacional. A banda é formada por veteranos, a gente não sabe. Pelo menos eu não tenho informação ainda. De onde que eles vieram, de que banda que eles passaram. O Puffet Plain já está lançando seu segundo trabalho de estúdio. O disco saiu aqui no Brasil. Vale a pena correr atrás, vale a pena ouvir. Tem bons momentos, boas canções. Se você curte hard rock, esse disco é sensacional. Outro disco de hard rock que se destacou bastante é o Hit 2. Faz você viajar os anos 80 com aquele hard rock farofa. Aqueles teclados, aqueles vocais animados. Aquela coisa açucarada, farofenta. Último trabalho com o Eric nos vocais, que anunciou a sua saída recentemente. Infelizmente, o Hit não foi bobo. Já anunciou a volta do vocalista original, que gravou os dois primeiros discos. Vamos ver como é que vai ser o futuro da banda. Porém, Hit 2, último trabalho com o Eric. Ficou sensacional, um dos melhores discos de 2020. Para quem curte hard rock, oitentista, um prato cheio. E o ano de 2020 começou com o Sons of Apollo. O álbum se chama 2020. É o segundo álbum desse grupo, formado ali pelo Mark Portinoli, ex-Durin Teeter. Um de seus mil e um grupos. Traz o Jeff Scott Soto nos vocais, o Billy Sherman no baixo. Tem o ex-tecladista do Durin Teeter também. Esse novo trabalho do Sons of Apollo é bem melhor que o disco anterior. A banda está mais entrosada, as músicas estão melhores trabalhadas. Eu acho que vale a pena, sim, ouvir do início ao fim. E dar atenção para esse supergrupo que veio para ficar. Outra banda que lançou um disco interessante é o Heaven. Metal City é o nome desse álbum. Para quem curte um Heavy Metal ali da New Wave, from Priest Metal, eu acho bem interessante. Esse álbum, Metal City, está bem bacana. Está bem rápida, um Heavy Metal ali com Speed Metal. Eu só sei que é um som bem interessante, é um disco bem interessante que vale a pena ouvir. E alguém aqui do canal curte o Metal Cristão? Striper? Envy the Devil Believers. Novo trabalho do Striper está sensacional. Tanto na produção, quanto no som, as músicas. Olha, o vocal do Mike Sweet está incrível nesse disco. Eu acho que vale a pena ter e ouvir o novo trabalho do Striper. um dos melhores lançamentos de 2020, sem sombra de dúvida. E o melhor disco de Death Metal de 2020 fica para o Vader, Solitude in Madness. É aquele disco que você coloca e você não consegue passar as faixas. Você acaba ouvindo do primeiro ao último minuto. Para quem é fã do gênero, sem sombra de dúvida, um dos melhores discos de Death Metal de 2020. Vader, Solitude in Madness. Para quem curte música pesada, um descaço. Outro disco que chamou muito a atenção dos fãs é o Paradise Lost, o Obsidian. Não sou um grande fã de Paradise Lost, mas esse novo disco está bem comentado pelos fãs e vale a menção aqui no canal. Grande disco, hein? Quem também lançou o disco nesse ano de 2020 foi o Poor Jim, um álbum chamado Gigaton. Paul McCartney também veio com um novo disco. Vale a pena escutar, está bem bacana. E dois discos interessantes de duas lendas do Heavy Metal. Steve Harris lançou seu segundo trabalho solo, The Burnie. Está bem melhor que o disco de estreia, aquele Brist Lyle, que é um desastre. The Burnie está bem melhor, está bem mais trabalhado. É um disco que já foi gravado há um bom tempo, mas que o Steve Harris segurou bastante tempo para poder soltar. Ele veio soltar a Aguara no começo de 2020. Também no começo de 2020 tivemos o primeiro trabalho solo de Biffy Biford, Skulls Override Connex. É o primeiro álbum solo do vocalista do Saxon. Se você gosta de Saxon, o primeiro álbum solo dele está na mesma linha, na mesma pegada. Não tem muito o que falar. É um disco agradável de se ouvir. Vale a pena ter. Saiu nacional do Steve Harris, não saiu aqui no Brasil. Mas vale a pena ter e ouvir esse disco solo aí do vocalista do Saxon. Que há muito tempo ele estava prometendo esse disco. Demorou para sair. Mais um grande disco. Vale destacar também em 2020 o novo disco ao vivo do Iron Maiden. Nights of Death. O que temos aqui é o que? Um disco duplo ao vivo do Iron Maiden. 50 minutos de duração cada disco. 16 faixas. E o que temos aqui é o Iron Maiden tocando um monte de clássico. Um show realizado no México em 2019 pela turnê do Legacy of the Beast. Mesmo show que passou pelo Rock in Rio. Dias antes da banda tocar no Rock in Rio eles tocaram no México. Três noites no México. Rendeu esse disco ao vivo. O ponto negativo é que não teve DVD. E o outro ponto negativo ficou a produção, né? A mixagem desse novo disco ao vivo do Iron Maiden não está legal. Principalmente o som da plateia que está bem baixo. Mas é um disco bacana. Vale a pena ter e ouvir, claro. Se você for fã do Iron Maiden. A versão nacional desse disco está bem bacana. Vem mini pôster. Vem uma cartela de adesivos. Enfim, um encarte bem legal. Bastante foto. Capricharam na edição nacional aí do novo trabalho ao vivo do Iron Maiden. E vale a pena destacar o novo orquestrado ali do Metallica, o SM2. Para celebrar os 20 anos ali do primeiro SM. Em 2019, Metallica foi para o palco como orquestra. E realizaram ali um CD duplo com DVD. Infelizmente não saiu aqui no Brasil. E as poucas cópias que saíram ainda estão cobrando o olho da cara. Para quem gosta de orquestra, é um prato cheio. Para quem não curte, é melhor passar longe. Mas tanto o novo ao vivo do Iron, quanto o do Metallica. Vale a pena sim ser citado. Vale a pena sim ser ouvido. As decepções de 2020. Primeira delas, Udo. We Are Where You One. Disco orquestrado. Udo levou uma orquestra para o estúdio. Chamou os ex-integrantes do Acept. O baixista Peter. O guitarrista Stefan. Que já foi baterista do Acept. Hoje é produtor. De vez em quando, guitarrista ali do Udo. Udo levou uma orquestra para o estúdio. E sinceramente, o som que o Udo faz não combina com a orquestra. Pelo menos na minha opinião não combina. É um disco bem arrastado. Longo. Para mim não combinou com a orquestra. Figura sim na lista dos piores de 2020. E para mim o pior disco de 2020 é o Bon Jovi. Bon Jovi 2020. É mais um disco decepcionante do Bon Jovi. Aquele disco arrastado. Aquelas músicas lentas. Rich Sampora faz muita falta ali no Bon Jovi. Se você não gostou dos dois últimos discos. O nosso querido John Bon Jovi conseguiu lançar algo pior. As letras são legais. Mas as músicas, o disco é cansativo. É arrastado. Só sendo muito fã do Bon Jovi. Para querer ter e ouvir esse disco. E é isso. Esses foram alguns dos lançamentos 2020. Utilize os comentários aqui embaixo para citar outros lançamentos que não entraram aqui no vídeo. Aproveite os comentários aí. E diga aí qual foi os melhores álbuns de 2020 para vocês. Porque aqui no canal Vlog Rock citamos para vocês alguns dos melhores álbuns de 2020. Desejando desde já um feliz 2021. 2021 vai vir com grandes novidades aqui no canal Vlog Rock. Obrigado Pablo Sato mais uma vez pelo espaço. Então é isso galera. Esses foram os melhores discos de 2020 na visão do canal Vlog Rock com algumas decepções. E caso você sentiu falta de algum disco. Deixe aí nos comentários. Beleza? Assim deixe o vídeo mais enriquecido. Também deixe aí nos comentários sugestões de vídeos. Algumas observações e críticas. Serão sempre bem-vindas. Claro com a devida educação. E novamente eu quero reforçar para vocês se inscreverem no canal. Para não perder os próximos vídeos. Novamente deixe o like para me ajudar a espalhar a santa palavra do rock. Também compartilhando esse vídeo. Espero que vocês tenham um ótimo 2021. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Falou e tchau. Tchau.